Nivi, não sei. O Nivi dá um grão no Nivi, o que que nada? É o que que tem aí, pai? É isso, Nivi. Demorou. Aí, familiar, Nivi na voz, certo? Quem que é batalha boa, grita? Sangue! Sangue! Ninilismo! Tá porra. Tá porra, e essa é do Saboga? Tá porra, e essa é do Saboga? Levanta a mão aí, caras! Vocês são velhos? Tá porra, vocês são velhos? Cara, o Neto, vocês são velhos. Ana Rosa é legal! Ana Rosa é legal! Ana Rosa é legal! O princípio fundamental! Ana Rosa é legal! Ana Rosa é legal! O princípio pela rua é o princípio fundamental! E o que? Ana Rosa é legal! Ei! Ana Rosa é legal! Ei! Não provou muito não, vai matar esse cara. Pode ser que o beat começa, eu não emprego pra nada. Eu só vou enxergando, já vou te matando. Você sabe que na minha frente essa piada, mas você sabe que eu mato você. E é o semblante do Bang Bang. Você é o Lit, o famoso Litão, mas agora vai ter só um litrão de sangue. E é isso que eu jogo. Com essa plateia ou pra geral, você vai causar seu funeral. Dos inimigos eu não quero mal, mas também não chego a ser legal. Eu também não vou querer o bem, na verdade vai ser só o Bang Bang. Porque é tipo Paypal. Uou! 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 A eu sou uma piada? Não, isso é o The Last Of Us. É porque eu sou Hash Lady, Why So Serious. Porque que cê está sorrindo, porque que cê tá nervoso, porque que cê tá sério? Cê tá vendo como é fácil fazer isso, eu não tenho mistério. Passo, passo. Isso é selva de concreto. Isso é teto, meu mano. É por isso que eu tô flutuando, não tem o teto. Por isso que eu tô voando. É isso, meu amigo. Muito barulho pro primeiro! Rádio! E aí, família! Barulho pra quem gostou das rimas do Nivy Fulsado diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas do Litch Nivy Litch Vamos filmar, certo? O Litch tá parecido Tá dando um delay Só uma coisa família Escolhe um e grita, certo? Não dá pra ficar olhando pro cara, tá ligado? Grita nessa porra, mano E se você não é... Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do mal Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do mal Bata ele, caralho Eu faço isso fácil Eu uso a mente Eu faço não ser o mais ligeiro ou o mais inteligente Mas eu vou te amassar pra você pensar a frente E no domingo não errar novamente Cê tá entendendo? Eu dou o raço da falha Pra você não cometer o novo erro da batalha Cê tá entendendo? Você tá fudido Eu sou o hacker que abre seu sistema pra ele não ser invadido Eu tô te avisando Onde é a fragilidade Onde você tem errada Onde tem habilidade Mas pra isso eu vou ter que te amassar de verdade E te mostrar que aqui não é palco Isso é um underground Mas esse é um underground Cê sabe que eu tô no centro Quem invadiu o meu software E se tu socorro aqui dentro Cê não conseguiu me entender Cê tá melancólico Por isso que o rap aqui não é heróico Pra você cê perguntou por que tô bravo Mas cê é um vacilão Você que tava meio melancólico Não é domingo legal Ô seu vacilão Domingo tem estadual Ou seja, é um domingo histórico Isso é outra coisa que não vai fazer O primeiro mano Ou o primeiro a trazer o nosso Ou não pra ESP Cê sabe que eu te mato Não vai ser boi Querendo bater de frente Justamente um cara que não foi Cê tá falando isso Pra não dar falha Mas você disse também Das coisas aqui na batalha Eu não dou falha Porque o papo é reto Os menores que tão nascendo no concreto Consegui seguir as pegadas Terceiro! 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 Família! Quem estiver conversando Fala abaixo e se afasta Fazendo favor! Aê! Vamos evitar uma conversa paralela! Se tiver MC no sorteio Conversando do meu lado Eu vou logo tirar o nome Se foda! Ei Shady! É um salvo! Gera com a mão pra cima aí No bagulho velho! O dente só vira que... Ei! Ó! E depois do primeiro passo Mas quem vai pra que voltar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu apresuro o labirinto O que me resta é correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Bota a ele caralho! Bota ele caralho! Bota a ele caralho! Bota a ele caralho! Bota a ele caralho! Brouco! Eu sou de desviar de todo ataque Parece que esquiva já veio de Esgrima Eu gosto de fazer rima E seja em qualquer lugar Pode ser na esquina Você é elite Mas pra mim você é um vacilão E minha mente domina Mas na questão eu sou Nietzsche Porque eu sou sético Isso assunto forte é nINGURA Não tô nem aí Eu vou te amassar Trago a sua filosofia Que a rua vai te ensinar O domingo é histórico, cê tá certo meu cria Domingo passado, porque o fascismo fecha as rodovias Mas eles não conseguiam fechar o suficiente Por isso que eu saí de lá e vim aqui pra gente Cê não entende? Sabe que eu conto café Pode trancar o lugar que eu for, eu sempre tô livre se eu tiver meu pé Eles não vão fechar mais, é por isso que eles não passarão Tipo uma foto acúbe no Japão, uma pessoa parada em frente ao canhão Cê já viu isso? Eu vou parar a guerra, eu vou trazer a paz novamente Eu posso usar pra isso uma peça, eu posso usar minha mente É o canhão, mas você é o vacilão, cadê a sua bandoleira? O NB tá rimando, cuzão, cê tá na frente de uma guerra inteira Não adianta, o ataque já veio, isso não é um tiroteio Mas não é o DDD, virou o DDD, porque na rima é borbadeiro Não uso bandoleira, eu não sou do bop, eu tomei de assalto Na verdade eu sou ligeiro, tô na quebra com a 47 pro alto Cê tá entendendo, por isso que é sem boato O meu gang usa a AK-47, mano, nós não usa M4 Cê não sabe de nada, eu faço rima improvisada Antes de um microfone do que uma R-15 carregada Cê tem que entender qual que foi, mas senão cê não sabe fazer Você disse pra eu não errar, você tá errando e eu ensino você Às vezes eu prefiro a arma, cuzão, sabe que eu faço minha rima Porque cê tem que lembrar que Malcom X tava atrás de uma cortina E sim, pô, pela minha família, eu vou ser cruel Pô, encarnar Felipe Boladão e sacar minha R-Baby de Israel Barulho pra essa batalha Barulho pra quem gostou das rimas do Nivi Barulho pra quem gostou das rimas do Litch Parabéns, cachorro É isso, então, Barulho pra Nivi Aê, família